Em ponto dos volantes, no Vale do Jequitionha, um homem de 26 anos não teve a mesma sorte de sobreviver após ser atingido por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, a vítima é Clayton Rodrigues do Nascimento, que foi atingido dentro de casa. Os militares e a perícia da Polícia Civil constataram 27 perfurações em várias partes do corpo, considerando entrada e saída da munição. Foram recolhidas cinco cápsulas de calibre .40 e 14 de pistola 9mm. A casa de Clayton também foi atingida pelos disparos. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos passaram pela rua onde a vítima estava algumas vezes. Eles ocupavam um carro de cor branca. Ainda não houve prisões a respeito desse homicídio em ponto dos volantes no Vale do Jequitionha.